Eu estou aqui com a Angélica, professor de língua portuguesa, né? E o Jorge, professor de artes. Vamos começar pelas mulheres, né? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo bem. Fala pra mim o que vai estar acontecendo aqui, que evento que está acontecendo, que eu estou vendo um monte de aluno. Sim, nós fizemos um trabalho com o livro Morte e Vida Severina e a gente decidiu ultrapassar só a leitura do livro e trabalhar juntamente com a arte, ilustrando os atos do livro para que os alunos pudessem conhecer mais profundamente a obra e pudessem mesmo mergulhar na história, né? E fala pra mim, deixa eu mostrar o livro aqui, ó. Esse livro, os alunos, que série que estão os alunos que vocês estão? Eles estão no nono ano do ensino fundamental. E eles leram o livro? Sim, a primeira parte do trabalho consistia na leitura do livro, que é uma poesia, escrito em forma de poesia. Por que você acha que é interessante, escrito em forma de poesia? A poesia alimenta a alma, né? Com toda certeza, tem uma linguagem diferente, né? De uma narrativa comum, então enriquece muito mais. E hoje aqui eles vão estar demonstrando? Sim, como eles fizeram os atos e as partes principais dos atos, eles escreveram na ilustração. Hoje eles vão declamar essas partes aqui. Tá vendo? Jorge, e artes? O que tem a ver? Tudo, né, gente? Tem tudo a ver, né? Eu achei muito interessante esse convite justamente pra esse livro, porque não é só um ponto muito importante da história do Brasil, da característica do povo brasileiro, né? Mas é que ele é rico também por ser em poesia. E na hora de trabalhar com os alunos, pra ter aquela proximidade com o texto, juntar a questão da arte, da plástica, da imagem, pra complementar esse texto poético, foi fundamental, né? Eu acredito que com esse trabalho, todo o entendimento do livro se concretizou, assim, ficou mais enraizado com eles, né? Então eu queria, né, antes de nós ficarmos falando muito, vamos ver o que vai acontecer aqui, mas eu já queria dar os parabéns, porque o Colégio Existente do Perí, sempre preocupando, sempre sendo dinâmico, pra que os alunos, né, aprendam mais. Vamos ver como vai ser? Vamos com o filho! Música 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 Música